E hoje seria muito difícil escrever dois textos sobre a derrota da seleção brasileira. Eu fiquei muito feliz quando o nosso editor Flávio Vinter sugeriu. Vamos dar a sua carta para o Pedro como conto russo? Aí. Moscou, 6 de julho de 2018. Pedro, filhinho, esta era a carta que eu não queria te escrever. Não me preparei para ela, embora sempre soubesse que a eliminação do Brasil poderia acontecer. É muito difícil pensar no que te dizer numa hora dessas. Sabe qual foi o pior momento para mim? Quando liguei para casa no intervalo e vi você chorando pelo vídeo do celular. Mas lembra que eu te disse para ter fé e torcer no segundo tempo? Valeu a pena. O Brasil não desistiu, lutou até o fim. Não foi uma eliminação como a do 7x1. Desta vez foi só o futebol mesmo. Eu sei que esperar 4 anos pela próxima Copa te parece muito chato agora. Passei por isso muitas vezes na minha vida de torcedor. Embora já tivesse nascido quando o Brasil foi tricampeão em 70, foi só quando tinha 27 anos que vi e guardei na memória um título mundial. E não estou dizendo isso só para te consolar. Valeu a pena esperar. Espero que você possa comemorar antes. Mas o futebol ensina, entre muitas outras coisas, que a felicidade também tem seu tempo e sua hora. Hoje não é consolo, mas precisamos aceitar que perdemos para um grande adversário. A Bélgica é a terceira no ranking da FIFA, que pode ser meio louco, mas é baseada em resultados. E não perde há dois anos. Veio bem montada, fez um excelente primeiro tempo e deu até sorte, importante no futebol, no primeiro gol. É um time jovem que superou uma grande barreira, eliminar um campeão mundial. Pode mesmo se tornar a melhor geração belga de todos os tempos. O Brasil não jogou tão bem. Mas não é hora de eleger culpados. Isso nunca ajudou. Seleção é continuidade. Mesmo quem não foi bem aqui na Rússia vai ter de ajudar no trabalho para a próxima Copa. E não vamos parar de torcer, filho. Não desista da Copa. No ano que vem tem Copa América no Brasil e daqui a pouco volta o Campeonato Brasileiro. Sempre temos uma razão para renovar as esperanças. Hoje estou muito mais triste por você do que por mim. Mas, como seu pai, tenho de ser o maduro aqui. Preciso terminar como fiz em outras cartas. Vamos torcer. O futebol é maravilhoso, filho. Parece mentir agora, mas pode acreditar em mim. Eu te amo. Um beijo do papai. Ah, que lindinho. Que lindinho. Que legal. Muito bom. Pode chorar, não vou te dar tapa. Se eu chorar, você não me dá tapa hoje, não. Que legal. Chorou muito, tadinho. Não, não vou te dar tapa hoje, não vou te dar tapa hoje.